Sakamoto, há como justificar essa falta de celeridade e esquecimento das propostas? É que o esquecimento tem muitas aspas nesse caso, é um esquecimento objetivo, um esquecimento deliberado. O pessoal coloca, na verdade, primeiro que a escolha de que vai ser votado ou não está muito na mão dos presidentes das duas casas, do Pacheco no Senado e do Lira na Câmara. Então, ele vai medir muitas vezes a temperatura do plenário, vai sentir se realmente há uma urgência para aquilo, em primeiro lugar. E se aquilo não for, então ele nem vai colocar em votação, porque ele vai colocar em votação um projeto urgente, perder, isso vai contar na conta dele. A outra questão também é uma questão de negociação, tem projetos de interesse do governo, então, por mais que seja de urgência, ok, a gente bota em votação, mas isso vai custar um cascalho, uma emenda, um cargo e entra tudo no cálculo. Agora, tem aquilo também que às vezes para por lobby da própria sociedade, quer dizer, de grupos da sociedade. A gente tem o PL das fake news, que é tão importante, que trata da questão da regulação das plataformas, para tentar segurar um pouco o ódio e a intolerância, através da distorção da liberdade de expressão, que está parado na Câmara, apesar de ter um regime de urgência, muito por pressão das big techs, das próprias plataformas. A gente tem o que é que é o homem que ainda funciona, porque foi o homem que foi o homem que faz. Obrigado.